O nosso compromisso é com Maringá, essa é a nossa tônica, preocupado sempre com os nossos bairros, nossa cidade e fazer uma gestão humanizada, pensando no cidadão maringaense e não podemos esquecer nos problemas da saúde, da educação e cuidar das nossas famílias. Entendemos que esse é o caminho que devemos seguir aí, sempre respeitando e escutando todos os bairros de Maringá com amor, carinho e principalmente pela família maringaense.